salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal vamos continuar aqui o nosso space invader a gente deixou assim né apresentando os invasores atirando chamando animação da explosão belezinha agora a gente vai fazer mais algumas coisas inicialmente vou fazer uma coisa aqui meio inútil vou catar as imagens do nosso painel e vou colocar ele junto com as outras imagens vou juntar tudo numa foto só simplificar aí beleza utilizar o recurso de blade ali do sfml lembrando que a gente está trabalhando aqui em sfml uma biblioteca da linguagem c++ né beleza deixa eu pintar aqui na cor escura troquei aqui a cor do painel e adicionei dois discos voadores né mais um mês ali vamos utilizar aqui o painet net para poder gerar transparência é só clicar aqui com a varinha mágica e apertar delete belezinha a gente retira o fundo falta aqui os olhinhos né detalhes beleza como é que eu fiz esses discos voadores aqui né apesar de ser bem tosco eu só seleciono aqui no painet net mesmo e vem aqui que ele tem essa opção de girar a imagem a gente pode girar apesar que tem que estar num espaço maior né mas é isso aí eu fiz esses dois discos e vamos salvar aí beleza vou remover as constantes colocar aqui em cima criar mais uma né vai ser a primeira fonte o endereço da fonte o endereço da segunda fonte e eu vou criar mais um item que vai ver se o endereço das nossas imagens chamar aqui de mg vou pegar o endereço que tá ali e mg parra itens ponto png jóia agora posso substituir todos os endereços pela minha variável e mg simplificar né já o código mais legal vamos testar para ver jóia jóia funciona do mesmo jeito só que o painel tá numa posição diferente né vamos pegar a posição dele aqui a foto essas duas ainda mg e mg belezinha a posição é 250 vamos fazer um teste é isso aí tudo funcionando painelzinho na cor diferente pessoal faz aí do seu jeito né vamos adicionar agora nosso disco voador chamar aqui diz que já vou deixar as posições direto a gente ganhar tempo beleza aqui no nosso laço principal eu vou estar exibindo com show enviando ali o window como parâmetro vamos fazer um teste né ele vai ficar ali parado lá lá em cima belezinha a programar ela é bem facinho né vou criar uma sessão separada aqui para o disco voador aqui vai ser o seguinte se caso o disco a posição x dele for maior que menos 100 quer dizer que ele tá visível ou ele a gente envia ele lá para trás em 5000 eu utilizo esse x como timer também né vamos testar para a gente ver beleza ele passou ali mas ele só vai voltar depois que der os 5000 ali o pessoal coloca o valor à vontade né a velocidade também é só o exemplo não dá para saber quando ele vai vir por causa do som né a gente vai pôr som mais para frente joia joia tá ali passando é isso aí ó e não consegui acertar beleza então vamos continuar agora a gente vai testar a colisão né vamos atingir ele colocar aqui se eu colide o tiro com o disco então a gente vai primeiro vou esconder o tiro porque ele já acertou né colocar aí menos 80 vamos também ganhar pontos de 150 aqui pessoal que escolhe e eu vou colocar mais uma condição se caso o shot disco for falso ele vai explodir né ele vai ser atingido vou passar o shot para verdadeiro para ele se esconder e aqui embaixo eu vou criar condições se caso o shot for verdadeiro se eu atingir ele né o nosso disco shot vai passar a ser falso e ele vai ser reposicionado em 5000 belezinha depois eu vou explicar atingiu ele vai lá para 5000 e você ganha pontos vamos testar para ver joia joia agora tem que acertar ele né tem que esperar ele aparecer acho que já vem vindo olha lá bacana agora vou jogar um pouquinho para ver se ele vai voltar né eu coloquei uma explosãozinha quando eu acertei ele mas eu vou fazer uma animação diferente vai começar as esquisitice agora joia joia tá ele passando ali é isso aí bom fizemos o básico né agora a gente vai fazer as doideira primeira coisa eu vou mudar a largura e altura do personagem ele vai ser de 60 e o w vai ser com 130 ou seja vou pegar a imagem daqueles discos que eu criei esses dois aqui joia joia mudar o wx também que é onde a gente vai buscar a imagem vai ser 273 a primeira e eu vou estar fazendo uma forma o step está contando então vou verificar quando ele for par é só eu colocar o step módulo de 2 né se der resto é ímpar se não der é par dividido por 2 e vou multiplicar isso por 130 ou seja ele vai pegar a imagem do disco da frente depois vai voltar para o disco de trás depois da frente para o de trás uma animaçãozinha de dois frames né de dois sprites embaixo eu vou estar adicionando o y ou seja ele vai estar caindo né de 5 5 então você atirou acertou ele ele vai começar a cair ele vai cair até um limite quando a posição x dele for menor que menos 90 ele está para trás quer dizer que ele já chegou lá embaixo então a gente vai passar o shot para falso ele não está mais atingido vamos reposicionar ela em 5000 como a gente já tinha feito e vamos trazer a posição y dele de volta para o zero belezinha a gente tem que pegar o tamanho novamente né que estava antes o wx vai voltar a ser 162 o w vai voltar a ser 87 e o h vai voltar a ser 40 ok vou pegar o disco doador normal outra vez belezinha é isso aí aqui eu vou colocar os recordes né toda vez que os pontos forem maior que o record eu vou estar igualando record igual aos pontos beleza e é isso aí vamos testar para ver belezinha vamos esperar o disco voador chegar deixa eu abrir caminho aqui para acertar ele opa joia joia atingimos aí o nosso disco voador bacaninha animação funcionando agora eu vou colocar uma condição aqui na hora da colisão eu quero que o invasor quando ele acertar os inimigos eles destruam também então vou colocar se eu acertar com um tiro ou se eu acertar ele com o disco colisão disco com os inimigos né qualquer um deles belezinha aqui é ou né coloquei e joia joia agora está certo simples assim vamos fazer um teste para ver belezinha vamos esperar ele chegar né deixa eu vir mais para frente para a gente poder atingir algum invasor se preocupa com a velocidade do tiro não porque a gente vai colocar umas armas né uma coisinha simples olha lá ele vem vindo joia 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 está atingindo os invasores também belezinha o pessoal vai criar sua estratégia de jogo bacana agora a gente vai começar a fazer as armas né só que vamos fazer só o gráfico dessa vez vou criar uma variável aqui que vai ser o power up power up sort né ele vai fazer um sorteio e aqui eu vou colocar em 1 para começar o x2 vamos estar adicionando os objetos power up na verdade é só 1 né vou estar trocando o gráfico dele pelo código belezinha belezinha aqui dentro do laço eu vou estar passando o sorteio para 0 ele começar de novo e aqui no ritmo dos invasores eu vou criar mais uma seção power up belezinha se o sorteio der 1 eu vou estar exibindo um tipo de power up a posição W vai ser o 53 né vai ser a imagem do primeiro que é o P, M, X, 1 e S power up missile multiple e a velocidade o speed deixa eu colocar todos aqui vão ser 4, 3, 2 e 1 primeiro 53 o segundo 75 o terceiro 97 e o último aqui com 120 o pessoal quiser pode pôr mais né é isso aí agora a gente vai pegar os power ups vou deixar aqui pegando power up e vai ser o seguinte se caso eu colidir a nave quer dizer que eu peguei né o power up aqui embaixo eu vou fazer ele descer primeiro né power up se ele for maior que o old screen se ele não tiver descido tudo eu vou puxar ele para baixo ele vai estar caindo power up Y mais igual assim ok vamos aqui embaixo eu vou exibir com um show para a gente poder ver ele descendo vamos testar isso primeiro é bom sempre testar né para saber se está tudo funcionando ó o P está descendo só que ele está com uma manchinha branca né vamos ter que ir lá na imagem só dar um clique aqui só dar um clique aqui com a varinha e apertar delete beleza bom agora a gente vai fazer a colisão ele já está descendo né se o nosso W Y for igual a 53 quer dizer que é o P né que é o power então eu vou estar aumentando ele power mais igual a vezes 2 vezes 2 lá em cima a gente viu que é 1 né é o nosso múltiplo vou colar todos aqui e se eu peguei ele eu vou esconder ele né para ele não ficar descendo ainda power up que aponta para Y igual a old screen ele vai estar fora deixa eu colocar o valor aqui do míssil o míssil vai estar aumentando míssil mais mais também eu vou estar aumentando o múltiplo múltiplo mais mais né x 2 mais mais e a velocidade o speed up speed up mais mais deixa eu criar aqui o speed up que eu não fiz ainda que é a velocidade e o power shot começando ali com 1 1 porque é o tiro normal belezinha depois eu vou explicar o sistema a gente vai fazer beleza esqueci de salvar a mudança que eu fiz no desenho né continua branco ali beleza vamos fazer o sorteio né ele está sempre com 0 aqui toda vez que um inimigo for atingido a gente vai fazer um sorteio para saber se ele vai deixar um power up ou não e também qual power up que ele vai deixar belezinha se caso a posição Y for maior ou igual ao screen ou seja ele não está fora ainda power up a posição X dele vai ser igual a posição do inimigo que a gente acertou ok a posição Y também tanto a X quanto a Y aqui eu vou colocar mais 10 para ficar no meio certinho né o Y não precisa beleza eu também vou fazer um sorteio para verificar que tipo de power up que vai vir ou se vai vir né a gente coloca um vazio para não vir nada vou fazer um sorteio de 5 para testar os 5 que a gente tem belezinha vamos fazer um teste para ver já vai aparecer agora sim o power está normal atingir aqui saiu o M o míssel belezinha fazer mais uns aqui eu esqueci de arrumar o valor o S de speed S está vindo repetido é um sorteio né o múltiplo aí o vezes 1 e é isso aí funcionando joia joia todos eles sendo sorteados aí bom agora a gente vai dar os valores aqui né esqueci de mudar só deixei o primeiro 53 agora se for 75 vai aumentar o míssel se for 97 vai aumentar o múltiplo se for 120 vai aumentar a velocidade o speed a gente vai fazer ainda vamos testar só para ver o painel ó o míssel já aumentou 1 deixa eu dar o screen o múltiplo também ó 2 mais um míssel joia joia é isso aí está funcionando né beleza no próximo tutorial a gente vai fazer essas armas funcionarem né por enquanto a gente só está pegando elas espero que o pessoal tenha entendido tenha gostado dá um like aí e até a próxima aí galera valeu até mais e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto